normal numa situação da que estávamos a viver, uma primeira parte que não foi bem conseguida, que nós todos tivemos essa consciência e acima de tudo foi retificar, retificar até em termos de mentais, na forma como se aborda determinados jogos e foi um bocado isso, mas acaba por ser muito mérito dos jogadores em também perante uma situação difícil como estava a acontecer, reagir e reagir de uma forma tão determinada e digo determinada porque logo no início da segunda parte conseguimos criar 4 ou 5 oportunidades ali quase em sequência que dariam para terminar praticamente o jogo, mas aí o mérito é da reação dos jogadores na segunda parte que tiveram uma reação que me agradou, na primeira não e isso foi transmitido também aos jogadores e todos nós, como é óbvio, mas a conversa baseou-se nessa mudança de postura que era fundamental e ao mesmo tempo nos chamar aquilo que são as nossas capacidades cá para fora, puxá-las cá para fora e apelar um bocado também ao Baril, como é óbvio que estas coisas precisam-se sempre de também fazer menção a esses aspectos. Você encontra as explicações para essa primeira parte? Não, a questão da atitude eu não gosto muito de abordar porque é uma coisa muito mais ampla, às vezes pode-se encontrar aqui o pensar que o jogo poderia correr quase de feição sem nós fazermos nada por isso, tal como correu o jogo com o Benfica e que os jogos iriam mais tarde ou mais cedo acontecer alguma coisa de positivo, mas sempre que uma equipa não é proativa normalmente acontece isso e nós na primeira parte não fomos proativos, tiramos à espera que alguma coisa nos desse algo de positivo sem nós fazermos nada por isso. Explicações, às vezes não nestas questões do jogo, há aqui muitas coisas a funcionar, há aqui muitas coisas a funcionar e que nós nunca conseguimos muitas vezes para ver o que é que pode exatamente acontecer. Há também um conjunto de jogadores, alguns deles aqui com alguns problemas do ponto de vista físico e deste ponto de vista mais pulmonar por causa destas gripes que andaram para aqui a assolar durante esta semana que também tiveram rendimento naquela fase e sabemos que é difícil essa fase inicial, se calhar tudo isso junto, mas acima de tudo uma pouca, pouca, pouco sentido coletivo naquela primeira parte e depois na segunda a equipa já foi mais determinada, acabámos por ter que controlar a partida para vencer porque era fundamental vencer, mas o jogo devia ter sido vencido mais cedo porque uma equipa que tem aquelas oportunidades de gol, como tivemos logo no início da segunda parte, tem que acabar com o jogo ali e não acabámos e depois tivemos que ao mesmo tempo ter a noção e a frieza de tentar controlar a partida no sentido de provar os três pontos que era aquilo que era mais importante. Ganhámos, era fundamental a vitória, era fundamental subimos na classificação, não com o brilho que todos nós gostaríamos, mas isto às vezes é fundamental é vencer porque também já algum ou outro jogo merecíamos mais qualquer coisa e não somámos três pontos. e aqui somámos, era importante, demos um salto, entrámos o ano bem, entrámos o ano a vencer que era importante e agora estamos a trabalhar em cima de uma vitória, o que também é sempre bom para preparar os próximos jogos. Oito, as perguntas a veste, o que você viu hoje, você próprio tem dúvidas sobre o que vai ter este, se é da primeira parte? Essa pergunta dava para... Não, vamos lá ver, temos a perfeita noção da qualidade que os jogadores têm, mas também temos a perfeita noção daquilo que é a realidade atual, neste caso do clube e da equipa também. E claro que se nós formos muito para os aspectos e motivos teremos que dizer que a equipa em determinados momentos não tem aquilo que é a qualidade que todos nós queremos. mas depois também temos aqui algumas atenuantes, e como eu digo atenuantes, temos de ter a capacidade de racionalizar sobre estas questões, pensar sobre estas questões e dizer, todos nós quando estamos numa profissão em que não há de facto alguma tranquilidade, ou não há essa tranquilidade, temos mais dificuldade em nos expressar as nossas capacidades. E aqui, quem joga, quem jogou, quem joga futebol sabe que muitas vezes a bola queima, porque é difícil, em alguns momentos, jogar a bola em determinadas circunstâncias. De facto, aqui o momento não era um momento agradável, não é um momento agradável, a equipa também tem que ser, está um bocadinho exposta a este tipo de questões, e se calhar acaba por ser tudo isso. Agora, nós já fizemos, e é giro que isto tem havido aqui algumas oscilações, fizemos uma primeira parte muito boa com o Gil, na minha perspectiva, fizemos aquele jogo com o Benfica, que me parece também até a igualdade numérica, muito positivo, com um rendimento e com um criar de problemas ao Benfica, que não é normal, aqui fizemos uma segunda parte em que a equipa se soltou e ganhou ali de repente 3 ou 4 oportunidades de gol que dariam para vencer. A primeira parte não foi boa e temos andado aqui a saltar entre primeiras e segundas, vamos tentar que também os resultados tragam esse conforto, essa tranquilidade, e tentar fazer com que a equipa também se sinta cada vez melhor, porque os resultados também ajudam a isso. Mas eu sempre acredito que para haver resultados tem que haver um processo para lá chegar, não é os resultados que fazem tudo. Para conquistar esses resultados também temos que fazer qualquer coisa. E portanto, a nós resta-nos é ter esta capacidade de analisar estas questões, não ir atrás às vezes das emoções, ter esta capacidade de perceber o que é que não está bem e o que é que está, e ir trabalhando diariamente, que é aquilo que temos todos vindo a fazer e muito, para que consigamos alterar algumas coisas que não dão bem e melhorar aqueles aspectos que nós achamos decisivos.